Felipe Machado na bola, a emoção e a fé são suas. Felipe Machado na bola, na marca dos 44. 44 minutos, pode ser o gol do Cruzeiro agora. Atenção, vamos embora, 0-1. Autorizado do Machado, partiu, bateu o Penela, vem levantamento, a cabeçada! Tá lá! 0-0! Gol! Do Cruzeiro! Ramon! Puxa e vão! Ramon subiu, meteu o time na bola e colocou no canto direito. Bola no fundo do barbante. O Cruzeiro sai na frente. Na conversa do Felipe Machado, a bola veio viajando. Ramon se posicionou e testou. A bola morreu no cantinho direito do goleiro e o único que acabou de entrar. Olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso abrindo o marcador do marcadão. Oh, meu pai! Eu sou o Cruzeiro, meu pai! 1x0, falou! E eu dizia, em um time sem criatividade, tinha que ser na bola parada. Exastivamente treinada pelo Felipão, bateu o Felipe Machado, achou a cabeça do zagueiro Ramon. Ele, em respeito, não quis comemorar o gol contra a sua ex-equipe. Felipe Machado, a sexta assistência na temporada. A mão ganhante, Lucas Cândido, que fez graça, hein? Fez graça nesse primeiro tempo e eu te pergunto, quem está rindo agora, Lucas Cândido? Boa! Agora, Cruzeiro 1, Ramon, para fazer o momento de alegria e magia para o torcedor do Cruzeiro. Vitória a zero!